A gente volta a falar sobre o caso do ator Jeff Machado, a defesa de um dos suspeitos que é apontado como o principal, o suspeito pelo crime, apontou quem teria sido o autor desse crime, né, escabroso, e que essa pessoa estaria envolvida com milicianos. Diana Rojas tá com a gente no Rio de Janeiro, traz desdobramentos deste caso, a gente lembra, o ator sumiu em janeiro, teve o corpo encontrado, concretado dentro de um baú, enterrado numa casa na capital fluminense. Diana, tem mais uma peça nesse quebra-cabeça? Boa tarde. Tem sim, Loli. Boa tarde pra você, pra Ana Luísa, pra todos os ouvintes. As peças vão sendo montadas e a polícia está bem perto de desvendar esse crime bárbaro, né, Loli? Contra o ator Jeff Machado, que teve o corpo encontrado, amarrado dentro de um baú, concretado numa casa na zona oeste do Rio de Janeiro. A polícia já pediu à justiça as prisões temporárias de dois suspeitos de envolvimento nesse crime. O produtor Bruno de Souza Rodrigues, que já havia sido apontado como suspeito nesse caso, Bruno é quem teria sublocado a casa onde o corpo foi achado e ficado também com o carro e os cartões da vítima após o desaparecimento do ator. E o outro suspeito é o garoto de programa, Geander Vinícius da Silva, que teria cavado o buraco onde o baú com o corpo foi concretado. Agora há pouco, a defesa de Bruno, um dos suspeitos, conversou com a imprensa. O advogado João Maia disse que Bruno confessou a ocultação de cadáver, ele confessou que escondeu o corpo de Jeff, mas disse que não foi ele quem matou o ator. Segundo o advogado, o assassinato foi cometido por um homem que ele não sabe o sobrenome, chamou apenas de Marcelo. Que no dia 23 de janeiro, dia do crime, Jeff, Bruno, Geander e Marcelo combinaram de gravar um vídeo com relações sexuais na casa de Jeff e que o ator foi morto por Marcelo após Marcelo ter uma crise de raiva. O advogado disse também que Marcelo era uma pessoa agressiva, é uma pessoa agressiva e tem envolvimento com milicianos. A polícia não acredita em nada disso, os investigadores já afirmaram que esse tal Marcelo não existe, que é um personagem inventado pelo Bruno e que tem provas suficientes que mostram que Bruno e Geander foram os dois que mataram o ator. Um ponto chocante também, Loli, é que o corpo foi enterrado e concretado com o dinheiro que foi sacado da conta bancária da própria vítima, sacado por Bruno. Bom, as investigações prosseguem, mas a prisão temporária dos dois, ela já foi pedida, então eles podem ser presos a qualquer momento. Voltamos com vocês, Loli, Ana Luíza. Obrigada, Diana, pelas informações. Um caso estranho, no mínimo, né? Mas a cada detalhe que aparece, a gente fica realmente mais chocado com cada informação sobre essa morte do ator Jeff Machado. A gente espera que a polícia seja capaz mesmo de desvendar todos os detalhes dessa situação, desse crime que aconteceu no Rio de Janeiro.